O telespectador vai acompanhando a ambulância do Corpo de Bombeiros que se dirige para mais uma ocorrência em nosso município, Raul Matsuyama. Eu ativo Marconi, noite no município, estamos na entrada da Rua 7, um dos principais acessos ao centro da cidade, e a situação envolve agressão. Indivíduos entraram em conflito, em uma briga, e um deles está caído agora junto à calçada e é atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ele está bastante machucado, em especial no seu rosto, sangra e vai ser encaminhado ao Hospital Raul Sertã. Essas situações de agressão acontecem em diferentes pontos da cidade e são pessoas que acabam, num momento acalorado, cometendo agressões físicas e não se segurando só naquela situação das agressões verbais. O senhor está sendo atendido agora no interior da ambulância e vai ser levado ao Hospital Raul Sertã. O telespectador, então, vai acompanhando imagens do nosso Raul Matsuyama. Estamos no centro da cidade, na Rua 7, uma briga envolvendo dois homens que estavam no bar, bebendo, pelo menos informações trazidas por populares, e acabaram discutindo, se desentendendo, e um deles acabou saindo na piorra. Ou seja, está machucado, está ferido, o Corpo de Bombeiros realiza os primeiros socorros, colocam na ambulância e agora já estamos indo para o Hospital Raul Sertã. Raul Matsuyama, qual é o estado do rapaz ferido? E traga as suas informações finais. O Marconi sangrou em seu rosto, está machucado em outros pontos do corpo, como cortes superficiais. Está sendo entregue agora aqui a área de emergência do Hospital Raul Sertã, o Hospital Público da cidade. E foi descoberto, Marconi, que esse senhor carregava uma arma branca dentro de sua mochila, mas que felizmente ele não conseguiu retirar de dentro da mochila no momento em que entrou em conflito lá na Rua 7. A gente torce, então, que possa se recuperar o mais breve possível, a fim de que efetivamente retorne à sua vida laborativa. Nosso telefone, 2522 9058, nosso WhatsApp, 999-090701, o portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova Friburgo.